Música Sou viajante solitário Recareca em seu rostar O painel do caminhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza esse sentante Eu, caça e passei em adiante Eu sou contra no volante Com muitas léguas de chão Meu, pro cadão a apesar Renonça o rei da estrada Nunca perde a direção Sou Como será de um almário Que maluca todo dia Que a vida é feliz Já Sou O amor que alguém espera Só guardando a alegria Quando é hora de chegar O amor que alguém espera O amor que alguém espera Sou Sou o artista da estrada Representa quase nada Distância pro caminhão Sou o estradeiro de verdade Assim deixa uma saudade Eu sempre choro o coração Eu fiz o mundo cimapante Só nas prédias do moçante Ela da imaginação Coração E saudade Carregado Muito, muito mais pesado Que a carrega Que a carrega Do outro cão Sou A luzinha de um roloio Que maluca todo dia Minha vida é viajar Sou Sou O amor que alguém espera Sou O amor que alguém espera Quando é hora de chegar Sou A luzinha de um roloio Que maluca todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que ninguém espera Sou o amor de alguém te espera Sou o andar, o andar é minha Quando é hora de chegar Sou o andar, o andar é minha